Agora, uma coisa, já que a gente falou dessa etapa, eu pedi uma trembo suspensão, achei. Você achou trembo suspensão? Achei, mano. Depois eu passo. Isso aqui é macosa, macosa, macosa. Mas parece uma água de bueiro, mano. É sujo o bagulho, assim, ó. Só que tem um amigo meu, já testou, né? Meu Deus. Ele falou assim, sabe aquela rage da trembo? Ela dura só duas, três horas no máximo. Então, mas ela dá, então, tá pico. Dá um pico do caralho, você vai treinar. Destrói tudo. E depois, tchau. Dorme de boa. Que um dos colaterais foda da trembo é insônia. É insônia, né? Suor noturno, insônia, isso é insuportável. Passa mesmo, zero. Porra, que foda, cara. Rapidamente eliminado. Vamos aproveitar, vamos falar dos tipos de trembo que tem. Quais são os extras, quais são os comuns, quais são os mais usados. Então, três tipos, basicamente. Tem o enantato, acetato e o hexahidro, né? Que a gente tava comentando. Mais comum de a gente ver a utilização acetato. Apesar que tem uma vertente hoje da galera querer usar o enantato. Particularmente, eu não gosto muito. Eu também não. Por que não? Tempo de duração no organismo. Possíveis prolongamentos de colaterais. Exato. Começou a dar bad, vai levar semanas pra você ficar bem. Pra sair da bad. É, pra sair da bad, exato. O problema é quando o cara sente a bad, é porque o negócio já tá ali. Já tá ruim, exato. É porque todo mundo sente antes que você. Você fica insuportável, mas você acha que você tá normal. Exatamente. Quando você percebe, é porque, cara, você já perdeu a mulher. Não tem mais amigo. Já quis assassinar o cachorro. É por aí. Já bateu alguém no trânsito. Não, isso aí foi um boldenona, caralho. É, isso é qualquer coisa. Mas trembo também, porque eu tentei atropelar já uma pessoa. Então, cara, é que tá. A trembo eu fico meio, né, paranoia, né. Mas assim, a agressividade não. Boldenona sim. A trembo me deixa igual o Willian, que é apático, mano. Assim, ele fala que fica apático. É, tem gente que sente muito isso mesmo. A queda da dopamina. Isso. Aí fica meio anedótico o que fala. Então, tem uma galera hoje que tá indo na trembo anantato. E não é pouca gente, não. E teve um tempo que ressuscitou a Hexa. A galera também já foi. É, a galera também já foi. A galera é porque é a tri-trembo, né. É. Tem, tem. Qual a diferença da tri-trembo a Hexa? Tem as três. As três juntas. É isso. É isso. Mas por que eu quero fazer isso? Porque eu quero ter a meia-vida. É, porque é como se fosse uma Durateston de trembo lona. Um blend de trembo. É um blend de trembo, exato. Cara, eu nunca tomei essa porra. E realmente, você vê a diferença? Qual é o lateral? É o empilhamento? É a pior parte da... É, vai ficar circulante essa porra por lá, sei lá, no mínimo seis meses. O ruim, assim, eu não sei se é padrão isso. É acetato que me dá tosse. As outras não me dão. Mas então, aí que tá o ponto. Todo esteroide pode dar tosse. Todo. A pior tosse que eu tive foi com... Eu já tive um deposteron de farmácia. É, então. Sério, mano? Já. É uma vez só. Uma outra vez. É, tomar acetato me dá tosse. Então, é porque assim, tipo, toda vez que você vai produzir, cozinhar um negócio, você usa um solvente. Solvente orgânico, ele não é, né, hidrossolúvel. Na hora que você injeta o negócio, ele forma como se fosse, tipo, bolinhas. E dentro da bolinha tá o solvente. Essa porra vai circular, vai passar pela circulação pulmonar, vai ser eliminada. Na hora que ela é eliminada na forma de um gás, irrita, erganta. Fica que me dá tosse. Só que isso não é só com a trembro. Todos fazem isso. Só que faz sentido ter mais com a trembro? É. Porque é um pouquinho pior de solubilizar. Então, você coloca um pouco mais de solvente. Tem que carregar no solvente, o cara. E específico a acetato? Mais que as outras, ou não? Eu acho que não. Não, acho que não. Acho que não. Mas assim... Nunca cozinhei, não. É, mas vamos fazer uma extrapolação pra ver se pode ser verdade. Sim, quanto maior o éster, mais oleoso vai ser, mais solúvel no óleo. Sim. Tanto que a texto sem éster, a gente põe água. Então, pode ser que a acetato leve mais solvente pra fazer do que a enantato ou ex. É, porque a acetato é 100 miligramas, né? Pra... E parece que o padrão dela é 75, né? 75. Aí todo mundo joga lá 100 miligramas, né? Então, dá uma apertada a mais. A mulher de verdade é 100 miligramas. É, aí... Realmente o cara tem que carregar no solvente, né? Carrega. Tanto que na hora que você puxa, você já sente o cheiro do solvente. A enantato padrãozão, assim, mais ou menos, é 150? 200. 200? 200 miligramas. 200 eu não... A tritamba é 200. Bateu, já, bateu. É, bateu. Eu tava aplicando aqui. É, exato. E aí a hexa é 76, né? 75, 76. 75. Então, a gente tem a acetato, a enantato, a tri, que seria a hexa e a suspensão. A tri são as três juntas. Ah, eles misturam a... É, é, como se eu sou sublende. Eu sou sublende. Entendi. E as vias de administração, a gente vê sublingual, vê... Aqui é o MonsterCast, caralho. Exatamente. Não, vamos lá. Aqui é os outros cookies que esquentavam e passavam na perna. É, porque não, né? Você vai contar essa historinha do brinco? Que legal, isso aí é legal. Não, é que assim, tipo, uma das formas de se administrar no gado era como se fosse um implante. Aí o que o pessoal pegava? Pegava esse implante, solubilizava ele em cera, vela, qualquer porra, e transformava num... E passava na perna. Exato. Mano, os caras cheiravam o implante. A pele metia o... Os caras cheiravam o implante. Chavava e cheirava. Nossa senhora. É, quebra. Dava o tiro. Dava um tiro e era pré-treino. Você tá louco. Caralho. Por que que se fazia isso? Porque o FDA nunca imaginou que um retardado ia pegar um implante pra boi e usar em humano. Então não era necessário receita pra comprar na agropecuária. Exato. Aí os caras iam lá... O cara que não botava na... Aí ele ia lá, comprava o Finaplex, né? Ou o Finaget. E porra, tem que dar um jeito de usar essa porra aqui. E aí o cara transformava em alguma outra via de administração. Exato. Agora, só pra vocês terem uma ideia, eu peguei hoje um relatório da Organização Mundial da Saúde sobre hormônios em gado. E a Trembolona, ela é aprovada. Porque, mesmo sendo encontrada na carne, a biodisponibilidade, ou seja, a absorção via oral, é muito, muito baixa. Ou seja, senhores que prescrevem trem boral... Nerva. Por isso que o sublingual ou oral... Não faz diferença. Não tem diferença. Não tem diferença. O que que acontece? A diferença do sublingual pro oral é que o sublingual é mais rápido. Mas ele não comporta grandes doses. Exato. Então você... Se você for ver aí os medicamentos, que são sublingual, não passa de 10 miligramas. E tem que ter um recipiente próprio pra sublingual. Não adianta você pegar um comprimido de hemogenin e pôr embaixo da língua. Exato. Não vai formar um negócio ouro dispersivo. É, porque você precisa ter um veículo que aumente a absorção via sublingual. E se a gente estiver pensando em mulher, por exemplo, sublingual aí valeria a pena? Porque são doses bem baixas. Não, porque não... É tão baixa. Olha só, o que que é interessante. Sempre que a gente tem um efeito de primeira passagem, né? Você tem... Então, você toma uma dose, muita... Muita parte dela vai ser jogada fora antes de ser distribuída. Tá? Em casos de esteroides, só pra você ter uma ideia. É, provirão. Provirão, a biodisponibilidade é 3%. Nossa. E isso é considerado bom o suficiente pra ele ser um comprimido. Caralho. Ou seja, nandrolona, trembolona, é menos de 1%. Tá? Então, você vai ter menos de 1% do efeito, mas você vai ter 100% do colateral que você administrou. Porque foi tudo pro fígado. Então, a galera não entende isso. Tipo, a coisa quando você toma via oral que não tem boa de biodisponibilidade, ela não evapora. Ela é metabolizada pra ser excretada. Então, você tem 1% do benefício com 99,100 de colateral. entendeu? Então, não vale a pena. Mas é mais caro ele da comissão. É, exatamente. E a pessoa... É, tipo assim, a pessoa que vai utilizar é mais aceitável, né? Porque não vai ter que injetar um negócio. Ah, não, é um comprimidinho. Isso. É manipulado. É muito mais... É um bolzinho. Bonitinho, né? É muito mais aceitável socialmente. Ah, e nem testosterona. E nem propionado de testosterona que tá cheio de receita disso. Exato. Nenhuma dessas coisas. A única textura oral é mentir o texto, que é hepatotóxica e por isso não se usa. Mas tem alguns medicamentos, por exemplo, o hemogenin sublingual... Dá pra fazer. Não, é. Os que são 17 alfa o que dá pra fazer. Ou os que são metilados no primeiro carbono, que daí vai ter uma biodisponibilidade menor. Então, a gente vai pegar, por exemplo, o primobola oral. É menos de 30% que vai absorver. Porque ele não é alquilado. Agora, os alquilados, então, a hemogenin de anabol... 80%. Oxandrolona, é. Ah, tá. 80%, 90%. Alto testim, por exemplo, 80%. Oxandrolona, acho que bate 90% e poucos. Exatamente. Porra. Alto. É alto pra caralho. Agora, quanto mais alto, maior a dificuldade do fígado de mandar pra fora. Entendeu? Porque na primeira passagem ele não consegue. O que significa? Vai ter que ser metabolizado mais de uma vez pra conseguir jogar fora. Então, ele sobrecarrega. Então, ele trabalha. Sobrecarrega pra caralho o fígado. Aí, quem nasceu com fígado bom... Aguenta. Tudo bem. Não, eu falo brincando. O cara lá que o Rodolfo atendeu, né? O sócio. Cara, 25 miligramas de EMA. Padrãozinho. Farmácia, bonitinho, manipulado. TJTGP, 200. Realmente é pré-disposição do cara. Aí olhou assim, não, não é possível que seja isso. Mas... Espera mais uma semana e repete. 300. E a porra só vai subindo. Tirou, aí começou a melhorar. Caramba. Tem gente que não aguenta mesmo. Não nasceu pra tomar um negócio. É igual o hematócrito. Tem o cara que na primeira dura testom, ele fica vermelho com pressão alta, velho. É foda. É foda. Tchau. E aí